A morte de um famoso ator, de uma atriz querida, é sempre impactante para o público. E muito mais ainda doloroso, quando a gente vê esse famoso não concluir um filme ou uma novela. Confira nesse vídeo, atores e atrizes que morreram e não terminaram gravações de filmes e novelas. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social, com muita saudade, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre famosos atores e atrizes que faleceram enquanto gravavam filmes e novelas com Bruce Lee. Ele faleceu aos 32 anos em 1973, vítima de um edema cerebral. O ator gravava Operação Dragão e Jogo da Morte. O filme foi finalizado com a participação de dublês. Quem deixou também um filme não finalizado foi Brandon Lee, filho do Bruce Lee. Ele gravava O Corvo em 1994, quando aconteceu um acidente no set de gravação. Uma bala de verdade dentro de um revólver que era para ter bala de festim. Ele faleceu aos 28 anos de idade e até hoje essa morte repercute no mundo do cinema. Um dos maiores personagens da história das telonas é a princesa Leia, de Star Wars. Carrie Fisher, atriz, estava pronta para viver mais uma vez a princesa em Star Wars, a ascensão de Skywalker. Em 2016, ela infelizmente acabou falecendo aos 60 anos com uma parada cardiorrespiratória e não fez o filme. Já o ator dublador Chris Farley era para dar a voz ao personagem Shrek, um personagem tão amado por muita gente. E ele chegou a quase finalizar o Shrek 1 como dublador. Infelizmente, faleceu aos 33 anos em 1997, vítima de O Overdose. Os produtores preferiram trocar o ator. Daniela Pérez, atriz muito querida no Brasil no início dos anos 90, infelizmente teve sua vida interrompida após ser assassinada pelo também ator Guilherme de Pádua. Ela gravava a novela de corpo e alma, escrita por sua mãe, Flória Pérez, aos 22 anos, em 1992. Até hoje a gente lembra com saudade. Saudade também de Domingos Montanier, ator, dublador, um cara do circo que encantou muita gente durante muito tempo. Ele faleceu durante as gravações de Velho Chico da TV Globo aos 54 anos em 2016, enquanto brincava no Rio São Francisco nos intervalos das gravações. A vida foi curta para Heath Ledger, um dos atores mais promissores de Hollywood. Ele que ficou famoso por ser o Coringa do Batman e pôs vários filmes que até hoje são reprisados na sessão da tarde. Ele não finalizou o Mundo Imaginário de Doutor Parnassos em 2008. Faleceu aos 28 anos, vítima de uma overdose, medicamentos misturados com álcool. Já Ardel Filho era um dos maiores galãs do Brasil nos anos 1960, 70, 80. Ele gravava a novela Sol de Verão, de 1983, na TV Globo, e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não finalizando essa história. Foi tão duro para muita gente que trabalhava na TV Globo que muita gente pediu para ser afastada de Sol de Verão. O ator, humorista, dublador Luiz Carlos Tourinho deixou muita gente triste em 2008. Ele fez side baixo, fez vários programas humorísticos e gravava a novela Desejo Proibido, quando infelizmente faleceu, vítima de um aneurisma aos 42 anos de idade, causando uma comoção com os amigos e também com o público. Marilyn Monroe era uma das musas do cinema, até hoje considerada uma das atrizes mais lindas da história. Mas em 1962, muita gente dizia que ela tinha um caso com o presidente Kennedy dos Estados Unidos e a sua morte até hoje está um tanto quanto não explicada aos 36 anos em 1962. Ninguém sabe se foi um suicídio ou se foi um assassinato. Miriam Pires era a genial atriz que ficou famosa com sua personagem em Tieta, Mistério. Ela gravava Senhora do Destino. Era Dona Clementina em 2004, quando faleceu aos 77 anos, vítima de toxoplasmose. Como ouvida, a direção da Globo resolveu fazer uma homenagem no ar. Nair Belo, atriz, comediante, amiga da Hebe e da Lolita Rodrigues. Ela tinha iniciado as gravações da novela Pena Jaca em 2007 e gravado algumas cenas, mas infelizmente entrou em coma aos 75 anos e acabou falecendo de parada cardíaca. Arlete Salles substituiu a atriz na novela e terminou a história. Osmar de Matos foi um dos caras mais fotografados do Brasil na década de 1970. Era um galã, comparado a grandes homens como Jardel Filho e Tony Ramos. Ele tinha gravado poucas cenas de As Três Marias, novela da Globo, em 1980, mas sofreu um acidente de carro aos 22 anos de idade e acabou falecendo. Paul Walker é talvez a morte ligada ao cinema que mais chocou o público. Ele gravava Velozes e Furiosos 7, quando aos 40 anos, em 2013, sofreu um acidente de carro contra sua Ferrari em Hollywood. O mundo simplesmente parou para lamentar a morte desse jovem incompetente e, por que não, bonito ator. Philip Seymour Hoffman era um dos mais prestigiados atores de Hollywood em 2014. Ele estava finalizando Jogos Vorazes, A Esperança, O Final. Pois é, mas o ator nos deixou vítima de overdose. Jovem, 46 anos, vencedor do Oscar e deixando muita saudade. Outra grande promessa do cinema mundial foi Joaquim Phoenix e Partiu Cedo. Ele tinha 23 anos em 1993, quando foi vítima de um overdose. Ele estava gravando o suspense Dark Blood. O filme só foi finalizado 20 anos depois, quando o diretor contava trechos do filme que poderiam ser gravados pelo ator. Rogério Cardoso, também era dublador, ator, humorista, fez muita coisa legal como o Alto da Compadecida e a Grande Família. Ele vivia o seu Floriano na Grande Família, quando faleceu aos 66 anos, em 2003, vítima de um ataque fulminante. Como esquecê-lo em Spol de Coração, como Salgadinho. Para finalizar, o ator Humberto Magnani, que fez novelas como Puro Amor, Mulheres Apaixonadas, Felicidade. Ele faleceu nas primeiras gravações da novela Velho Chico, em 2016, aos 75 anos, vítima de AVC. Ele foi substituído, mas ganhou uma linda homenagem da TV Globo. E aí, gostou do vídeo? Curte, curte mesmo. Não esquece, compartilha, inscreve-se no canal, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Um beijão para você. Até amanhã. Tchau, tchau.